Oi meus amores, e esse é meu look do dia. Um shortinho jeans branco com florzinhas e um cropped de renda. Coloquei uns óculos escuros, argolas de pérolas e uma sandalinha rasteirinha. E fui passear no Parque Madureira, aqui no Rio de Janeiro, tomando sol. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!